A CIDADE NO BRASIL 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 CION Heaven Poxa CIDADE NO BRASIL Ele quer a liberdade, quer estar tudo bem... Quanto anos a senhora tem? 102 anos! 102 anos tenho! Viva a liberdade e venha tudo bem! O senhor, o que você acha da revolução que houve em Portugal? A revolução que houve em Portugal acho que as forças armadas limitaram-se simplesmente a interpretar o anseio que o povo oprimido com um governo fascista... Exatamente. Eu acho isso uma coisa certa, na medida em que nós vivíamos oprimidos, isso é uma coisa certa. Você é de onde? Sou da Angola. E há quanto tempo nas forças armadas portuguesas? Há seis meses. Quantos anos você tem? Há 19 anos. Há quanto tempo você luta? Eu praticamente não luto. Não entrou, não teve na guerra? Não teve na guerra, não, senhora. E qual é a sua opinião sobre a guerra? Você acha que deve acabar a guerra ou não? Deve acabar a guerra. É a sua opinião dominante de um soldado? Nem mais um soldado para a ultramara. Por que a senhora não acredita? Nunca deram provas para nós acreditarmos. Como é o nome da senhora? De Olinda. Quantos anos a senhora tem? 32. Quantos filhos a senhora tem? Três. A senhora ganha quanto por mês? Quanto? Quer dizer, eu ganho três contos e meu marido ganha cinco. O dinheiro que a senhora ganha é suficiente para a senhora viver? É, vive-se aqui. A senhora quer mudar de vida? Ah, pois. A senhora está disposta a lutar por isso? Para mudar de vida? Hein? Então a senhora acredita na revolução? A senhora acha que vai ter uma revolução em Portugal? Sim. Talvez. Por que a senhora não acredita? Eu tenho lido tanta coisa, eu vi tanta coisa, eu não sei. A senhora não tem uma opinião formada? Não, não. A senhora não vai para o desfile do primeiro de maio? Não, não vou. E o que a senhora pensa em fazer para mudar a situação? A senhora acha que a senhora pode lutar para mudar a situação? Trabalharam. Trabalharam. Tenho 22 anos e acho que nunca esperava disto, mas tinha fé. O que o senhor acha dessa unidade do povo com as forças armadas? Achei uma reação muito boa. O senhor está feliz? Estou muito feliz. O que o senhor acha do futuro dessa revolução? Não sei, não sei explicar isso. Não sei. Sei que estás em festa, pá. Fico contente Enquanto estou ausente Guardo um cravo para mim Eu queria estar na festa, pá Com a tua gente E colher pessoalmente Uma flor do teu jardim Sei que a léguas é nos separar Tanto mar Tanto mar Sei também quanto é preciso, pá Navegar Navegar Lá faz primavera, pá Cá estou doente Mando urgentemente Algum cheirinho de alecrim Tanto mar Tanto mar Tanto mar Tanto mar Mando urgentemente Tanto mar